Item 7. Infraestrutura física Item 7.1. O domicílio do paciente deve possibilitar a realização dos procedimentos prescritos no PAD. Item 7.2. Infraestrutura da sede do SAD. Item 7.2.1. O SAD deve possuir infraestrutura física conforme a RDC, Anvisa nº 50 de 2002, com os seguintes ambientes. Item 7.2.1.1. Recepção Item 7.2.1.2. Área de trabalho para equipe administrativa com arquivo. Item 7.2.1.3. Área de trabalho para emade. Item 7.2.1.4. Almoxarifado. Item 7.2.1.5. Instalações de conforto e higiene. Item 7.2.2. O SAD que estiver inserido em um serviço de saúde pode compartilhar os ambientes descritos no item 7.3.1. Item 7.2.1. fists dinamine. Item 7.3.1.� Item 7.2.1. $1.1.1. $1.1. $2.1. $1.1.44.